Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Frase do filho de Leonardo chocou muita gente e gerou revolta, e meter o foda-arroba, s asterisco, tenho meu pai, sou herdeiro. Filho de Leonardo disse frase que causou polêmica e revolta no público. O cantor Leonardo tem seis filhos ao todo. Dentre eles, os mais famosos estão o cantor Zé Filipe e o ator João Guilherme, de mães diferentes. Porém, há algum tempo atrás, João Guilherme chocou muita gente em uma declaração feita ao podcast Poddelas, onde falou da sua segurança financeira com a fortuna de seu pai famoso, Leonardo, em sei lá, se eu quiser meter o foda-arroba, s asterisco, eu tenho meu pai, eu sou herdeiro, disparou o filho do sertanejo. Naquela época, João Guilherme disse ao podcast que buscar a fama não era seu principal objetivo na vida. Não porque meu sonho era ser famoso e é nossa eu amo ser famoso, é a única coisa que eu tenho e eu só consigo isso por causa do meu trampo, ponto, soltou ele na entrevista. Algumas declarações feitas por João Guilherme geraram revolta nos fãs de Leonardo pela internet afora. Vale destacar que ele é o mais afastado do sertanejo, sendo o mais próximo, Zé Felipe, filho de Poliana Rocha e sua esposa há mais de duas décadas, desentendimento. Mais recentemente, Leonardo e João Guilherme se desentenderam por conta de ideologia política. Enquanto o sertanejo se mostrou um forte apoiador de Jair Bolsonaro, atual presidente e candidato derrotado em segundo turno nas eleições, o filho do cantor foi contra a atitude do pai e se expressou publicamente. Hoje tô triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos. Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma menoja, escreveu João Guilherme sobre Leonardo no Twitter. E ainda continuou, é tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio, destacou Jotinha. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão, concluiu João Guilherme sobre Leonardo, ainda comentando que foi criado por sua mãe, Naira Ávila. Nunca dependi dele. Pensão é direito da minha mãe. Auxílio pra cuidar da criança que veio ao mundo por duas vias. Mãe e pai, disparou o filho do artista.